A primeira consequência é retirar o ar de legalidade ao que foi uma violência contra a democracia e contra a Constituição brasileira. Retirado esse ar de legalidade, passa a ser nulo todos os atos decorrentes. Ou seja, cai por terra o que todos nós já sabíamos, que a ditadura foi um ato de força. Cai por terra todo o ar de legalidade sob a ditadura. No momento que se declara nula essa sessão, se declara nula toda a fantasia que se fez em torno do movimento 64. O que fica realmente foi o ato decisional que depois teve o nome de número um, que foi assinado pelos três ministros militares nomeados pelo presidente Masini, presidente de Aspas, e que iniciou a ditadura. Nós temos sim a obrigação de anular a sessão do Congresso Nacional, que tornou válido o cargo de presidente da República naquele fatídico primeiro dia. Obrigado. 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 Obrigado.